Você vai passar o nosso programa de universidade. Jogos de Deus, nosso grupo de prédios e economistas. Você pode acompanhar nossos resultados. E não esqueça, se precisar de ajuda, chame o cara do empreendedor. Oi. 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 Eu posso ajudar o senhor? Você acha que eu não sei cortar uma corda? Não, é que a gente faz isso para os clientes. Tá achando que eu vou acabar me cortando e sujando o chão de sangue para processar vocês? Não. Então não quero sua ajuda. Tenha um ótimo dia. Idiota. O senhor encontrou tudo o que procurava? Encontrei. Que bom. Vamos ver. O total deu... 3,47. Você me cobrou por 2 metros de corda. Ah, sim. O metro é 99 centavos. Eu não peguei 2 metros. Só 1,65. É, não. Cobramos pelo centímetro. Cobramos pelo metro. 99 centavos pelo metro. Então você devia me cobrar 1,65. E você me cobrou 1,98. O senhor é bom de conta. Não, eu sei. Mas é que eu não posso colocar no computador do jeito que o senhor falou. Que tipo de computador não faz uma conta simples? Posso falar com o seu gerente? Ele tá no almoço. Ah, almoço. Hoje em dia as pessoas só pensam em comer. Tem mais alguém com quem eu possa falar? O auxiliar da gerência? É, eu quero falar com essa pessoa. Tá bom. Oi, Taylor. Taylor, comparei salcaixa. E aí? Oi, Taylor. Essa é o auxiliar de gerência? Quantos anos você tem? Você devia estar no colégio. Foi mal. O quê? Aqui, eu tenho umas moedas. Eu pago os 33 centavos pra você. Senhor, eu não quero os seus 33 centavos. Não é pelos 33 centavos. É pelo fato de eu ter comprado 165 centímetros. Porque é disso que eu preciso. Eu não vou pagar por dois metros de corda. Quer levar o pedaço que falta? E aí? Eu não vou pagar por dois. Transcrição e Legendas Pedro Negri